A Polícia Federal cumpriu na manhã de hoje em São João da Serra, no interior do estado, dois mandados de busca e apreensão expedidos pela Justiça Federal de Terezina. O trabalho apura crimes de distribuição de dinheiro falso. O investigado estaria comercializando cédulas sem valor no mercado com a publicação de anúncios em um aplicativo de mensagens instantâneas. As diligências realizadas identificaram o número do telefone celular utilizado para os anúncios no grupo do aplicativo e a conta bancária utilizada para o recebimento dos valores. Não há informações sobre presos até o momento.